Montar o enxoval do bebê é tão especial e aqui na Baby Passo a Passo você monta o enxoval completo, você que já tá querendo se programar, pode aproveitar, tem de tudo, a linha prematuro, tem também a linha distante. Isso, eu tenho de zero a quatro aninhos, nós temos roupa aqui na loja. E os kits aqui, Luísa? Isso, aqui eu tenho o kit pra berço normal e padrão americano, eu tenho aqui na loja a ponta e entrega. Agora a mamãe que quer fazer a cama da babá e a mini cama eu faço sob encomenda, coordenando com o kit do berço. Viu como você vai encontrar de tudo e uma condição de pagamento super especial em quatro vezes sem juros acima de cem reais? Ato 30,60 e 90. Agora de segunda a sexta tem uma condição melhor ainda pra você, sem entrada, né, Luísa? Isso, 30,60 e 90. Olha que beleza, gente, preço especial na Baby Passo a Passo, eu vou começar com as toquinhas. Isso, a toquinha de pluxo e forrada tá saindo a 4,90 no tamanho PMG. E aqui? O macacão em malha do RN ao G a 4,90. 4,90, o conjuntinho. O conjunto góreo em malha tá saindo a 4,90 do RN ao S a G. A caixa réu. A caixa réu a 4,90 do P ao número 3. E aqui o conjuntinho bóreo de pluxo, né? Bóreo e pluxo, tá saindo a 9,90 do RN ao S a G. Beleza de preço, gente, aqui tem os conjuntinhos também, tem os vestidinhos pras meninas, pros meninos, Baby Passo a Passo. Agora aqui, a mamãe que vem de carro vai encontrar vários estacionamentos ao lado. E quem não vem de carro? Isso, eu tenho um veículo que vai te buscar no metrô, tirar dentes ou na estação lustreira. É só dar uma ligadinha pra saber o horário, ele é gratuito. Ligue pra cá o telefone. É o 3338-1000. Não abre domingo, General Flores 164 no Borretiro é Baby Passo a Passo. E aí